Maria Quinteira Evita, ela guerreou com o homem que ela amou Ela matou o eixo do louco que nem na morte se levantou Ela passou o eixo do louco que nem na morte se levantou E depois do tempo que se passou, Maria Quinteira desencarnou E depois do tempo que se passou, Maria Quinteira desencarnou Chegando lá nas almas encontrou o seu grande amor Chegando lá nas almas encontrou o seu grande amor Alô, pande, é mojo, pai e Maria que tereço do louco a trabalhar Alô, pande, é mojo, pai e Maria que tereço do louco a trabalhar Alô, pande, é mojo, pai e Maria que tereço do louco a trabalhar Alô, pande, é mojo, pai e Maria que tereço do louco a trabalhar Evita, ela guerreou com o homem que ela amou Evita, ela guerreou com o homem que ela amou Ela matou o eixo do louco que nem na morte se levantou Ela matou o eixo do louco que nem na morte se levantou E depois do tempo que se passou, Maria Quinteira desencarnou E depois do tempo que se passou, Maria que tereço do louco a trabalhar Chegando lá nas almas encontrou o seu grande amor Chegando lá nas almas encontrou o seu grande amor Alô, pande, é mojo, pai e Maria que tereço do louco a trabalhar Alô, pande, é mojo, pai e Maria que tereço do louco a trabalhar Alô, pande, é mojo, pai e Maria que tereço do louco a trabalhar O Maria que tem é uma mulher de fé Quando chega na terra mostra pro homem quem ele é Quando chega na terra mostra pro homem quem ele é Quando chega na terra mostra pro homem quem ele é Quando chega na terra mostra pro homem quem ele é